Hum, já não é de hoje que os atores não vivem mais no armário. Todo mundo se assume do jeito que é, do jeito que gosta, do jeito que pode. Pois é, a maioria. Mas nesse vídeo você vai conferir que aumentou muito mais o número de atores que assumiram relacionamento. Isso mesmo, com homens. Pois é, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social, 25 atores que se assumiram gays, bissexuais e que namoram ou casaram com homens. Começando. Oi, gente. Vamos então começar essa lista pelo ator Marco Pigossi, que foi sempre um galã da TV Globo. E hoje, da Netflix, ele namora com o diretor de cinema Marco Calvani. Eles assumiram um relacionamento em 2021. Muita gente disse que já sabia, mas o ator sempre foi muito discreto. Quem também sempre foi muito discreto com relação à sua vida foi Armando Babayoff. Ele tem um relacionamento com o Vitor Novaes, que também é da área do teatro e da TV, há cerca de 10 anos. E somente agora, em 2022, foi que eles assumiram o relacionamento. Outro relacionamento bem longo, duradouro, é o de Luiz Lobianco, ator, humorista da TV Globo, com o Lúcio. Lúcio Zandonadi é pianista e eles já beijaram juntos na TV Globo, um beijo que repercutiu bastante. Olha só, Carmo Dallavecchia e João Emanuel Carneiro são casados há cerca de 10 anos e até já tem um filhinho para chamar de seus. Eles já passaram por momentos bem difíceis quando assumiram a relação publicamente. Icaro Silva é um ator em Ascensão na TV Globo e ele namora. Começou a namorar faz pouco tempo com o Isra, que foi um cantor que participou do The Voice Brasil também da TV Globo. Felicidades, claro, para o casal. A nossa lista segue e a gente chega, olha, ao Jovem de Pantanal. O jesuíta Barbosa, que já não está mais namorando com o Fábio Aldi, que também é ator e fotógrafo. Muita gente acreditava que essa relação iria durar muito tempo, mas acabou. Será que ele vai namorar com a Juma? Sim ou não? Outro relacionamento que dura já faz bastante tempo é do Leonardo Vieira e do Leonardo Fonseca. Leonardo Vieira foi galã da TV Globo na década de 1990, depois se transferiu para a Record. Hoje eles moram em Portugal por conta da homofobia. Lulu Santos foi casado com a mulher, ficou quieto com relação à sua sexualidade por décadas. Mas nos últimos anos, 2019, ele assumiu um relacionamento com Cleverson Teixeira e eles estão juntos até hoje. Felicidades para o casal. Quem perdeu bastantes seguidores nas redes sociais quando assumiu que era gay e um relacionamento foi o ator ex-Recó, hoje na Globo, Igor Coço, que namora com o advogado Heron Leal. Muita gente da Record, telespectadores da Record, não gostaram do rapaz se assumir gay. A gente chega ao Heron Cordeiro, que fez Pantanal, Amor de Mãe, várias novelas da TV Globo e que namora também há um bom tempo o também ator Rodrigo Bolzan. Eles sempre que podem, pousam juntos em fotos, nas redes sociais e também para sites de fofoca. Quem passou também por momentos difíceis foi Johnny Massaro, que é um ator em ascensão na TV Globo. Fez novelas como Além da Ilusão. O Johnny, quando se assumiu gay e assumiu o relacionamento com João Pedro Ascioli, enfrentou poucas e boas com muitas sofocas e muita gente em cima. O Gustavo Vabner fez novelas como Paraíso, Tropical e Carrossel no SBT, aquela novela infantil. O que muita gente não sabe é que ele é casado há 25 anos com Sérgio Modena, que é diretor teatral. Felicidades, 25 anos. Bom, quem já está junto há muito tempo também é Rodrigo Santana, humorista, ator, com o Júnior Figueiredo, que é roteirista do Multishow e da TV Globo. Bom, todo mundo que acompanha eles nas redes sociais sabe que é muito amor para dar e para vender. Marco Nanini demorou muito a assumir seu relacionamento com o seu empresário, o Fernando Libonacci. Mas eles sempre eram vistos juntos, era uma relação super discreta, que nos últimos anos é que vem ganhando esse sinônimo de muito amor para dar e vender. O Neila Torraca também está com o Ed Botelho, que também é da área teatral, da área do cinema e da TV. Eles estão juntos desde o início dos anos 1990. Já são mais de 30 anos de relacionamento. Felicidades para ele. O Fernando Polly com o Tiago Abravanel, o neto do Silvio Santos, dizem que vem um casamentaço por aí com muitos famosos. Eles já estão juntos há cerca de 5 a 6 anos e somente em 2020 foi que o relacionamento veio a público. O ator Anderson Miller também enfrenta dificuldades. Ele que trabalha em novelas da Record é casado há quase 20 anos com o médico Paulo. Ele sempre faz declarações de amor para o marido e sempre perde seguidores e recebe muitas críticas nas redes sociais. Outro ator em ascensão na TV Globo é Irandir Santos. Bom, brilhante em Pantanal, em Amor de Mãe, em várias novelas. Ele é casado com o professor Roberto Filho há cerca de 12 anos e dizem que esse casamento vai durar ainda muito tempo. Tem também o ator e humorista Fábio Sanábio, que é casado com também ator Marcelo. Eles, inclusive, adotaram uma criança no final de 2020 e seguem querendo aumentar a família. Felicidades para ele. A nossa lista traz, então, Luiz Fernando Guimarães, que é casado desde 2004. Quase 20 anos de relacionamento com o Adriano Medeiros. Eles, inclusive, em 2021, adotaram dois filhos e sempre que podem estão lá nas redes sociais, mostrando para todo mundo que a família é unida. O português que deu vida ao Abel, o Pedro Carvalho, é casado com o advogado brasileiro João Simonetti. Eles estão juntos há cerca de quatro anos e muita gente não sabia quando esse cara apareceu em A Dona do Pedaço e depois foi revelado que ele tinha um marido. Carlinhos Maia e Lucas Guimarães dispensam apresentações. Humorista e influencer, sempre que podem, aparecem juntos nas redes sociais. Já são casados desde 2020. Tem também em nossa lista, olha só, outro ator que também sofre nas redes sociais. O Pedro Henrique Miller e o Júlio Lanham já estão juntos há mais de cinco anos. E sempre que nas redes sociais fazem declaração de amor, recebem críticas e perdem seguidores. Pode ou não pode? Tem também Nico Puig, 25 anos de casado com o Jeff Latari. Eles, bom, muita gente não sabia nas redes sociais que o Nico Puig era gay e que era casado há tanto tempo que até hoje muita gente se surpreende. Sim ou não? O Marcelo Augusto está com o Fagner Benker já há cerca de oito anos juntos. Marcelo Augusto agora tem cantado música gospel e tem se dedicado à carreira evangélica e é casado com o Fagner. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recado e também sua sugestão. Segue a gente nas outras redes sociais, manda seu recado. Bloco social, todo dia tem vídeo aqui no seu canal. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.